Olá ARMYs, tudo bem? O Jungkook lançou recentemente o seu tão aguardado álbum solo Golden e os fãs amaram tudo associado a ele como parte das promoções do lançamento. O Jungkook apareceu no Kpop On, no canal do Spotify no YouTube, onde realizou uma série de atividades enquanto respondia perguntas. Ele deixou os ARMYs em seus sentimentos quando falou sobre o que mais queria fazer com os outros integrantes. Durante uma parte do vídeo, o Spotify criou um momento de cura para o Jungkook apresentando músicas no Kpop On da plataforma. As luzes são reduzidas e o Jungkook recebe um par de fones de ouvido para criar uma atmosfera relaxante. Quando questionado sobre qual música ele queria ouvir, Jungkook pensou momentaneamente antes de responder com o dito de New Jeans. Ele explica que quando a pista foi lançada, ele estava fazendo uma viagem de snowboard com Vi e seus amigos. Depois de um dia de snowboard, o Jungkook esperava que os outros estivessem prontos para voltar, mas em vez disso encontrou todos desmaiados. Foi então que todos ouviram o dito juntos. O Jungkook conta que em meio a esse momento sentimental, os demais foram embora enquanto ele ficou na acomodação. Ele então diz que deve ter ouvido o dito cerca de 30 vezes enquanto observava o ambiente. Seu verdadeiro amor pela música pode ser visto um pouco mais adiante no vídeo quando ele é solicitado a recomendar a música que mais gosta. E ele responde com o dito novamente. O primeiro álbum solo do Jungkook, Golden, foi lançado hoje e os ARMYs estão transmitindo alegremente. Os ARMYs notaram que o aplicativo de streaming de música Apple Music tinha uma descrição para a discografia do Jungkook. Eles ficaram chocados ao ler a Apple Music que descreveu o Seven como sendo o poder do bom relacionamento, enquanto o 3D é sobre os limites do bom relacionamento por telefone. Os ARMYs ficaram chocados com a descrição um pouco profissional e grosseira. Alguns ARMYs também notaram que a Apple Music descreveu o Jungkook incorretamente ao descrever Golden. Afirmou que, ao contrário de seus colegas do BTS, o Jungkook não estava interessado em compor ou produzir músicas, o que, como qualquer ARMY sabe, é simplesmente falso. Portanto, os ARMYs estão convocando a Apple Music para editar ambas as partes da descrição de Golden. Um momento no novo videoclipe do Jungkook fez a internet entrar em colapso após uma interação com a protagonista feminina. No dia 3 de novembro, o Jungkook lançou seu álbum completo Golden. Ao longo do vídeo, o Jungkook tem diversas interações com a protagonista feminina para transmitir a história do vídeo. Em particular, o momento causou um colapso na internet e foi uma interação com a protagonista feminina. Embora não tenha durado mais do que alguns segundos, o Jungkook acariciou a bochecha da protagonista feminina. Todo mundo quer saber quem teve a sorte de estrelar ao lado do Jungkook. E a modelo é a ucraniana Pasha Arulia. Em seu story no Instagram, a modelo compartilhou uma foto sua em uma das cenas. Olhando suas redes sociais, Pasha é realmente linda. Não é de surpreender que ela tenha sido escolhida para estrelar ao lado do Jungkook, já que ela transmite vibrações de grandes garotas. O primeiro trabalho de Pasha foi um lookbook de malhas. E desde então, ela desfilou por algumas das maiores grifes nos maiores eventos de moda. Ela era a pessoa perfeita para estrelar ao lado do Jungkook. E a química deles era verdadeiramente irreal. Quando se trata do V, ele é realmente uma borboleta social e ama interagir com as pessoas da indústria de todas as maneiras possíveis. Recentemente, o fundador da Hybe, Banksy, Ryuki, e o fundador da J.I.P Entertainment, Jin Yong Park, apareceram juntos no Ryukis on the Block. A partir do momento em que o teaser foi lançado, os internautas não conseguiram parar de rir, pois pareciam que os dois eram um casal. O episódio foi ao ar recentemente e houve alguns momentos adoráveis entre os dois fundadores do K-Pop, incluindo conversas sobre suas carreiras, grupos e muito mais. Enquanto fãs de todo mundo assistiam, parece que o V também estava entre os viciados na história. Em particular, o ídolo compartilhou de forma hilariante uma captura de tela do programa que tinha a legenda. O que devo dizer, sobrinho? Em sua própria legenda, o V escreveu hilariantemente, de agora em diante você será meu tio, não é? Quando a postagem foi compartilhada, os ARMYs brincaram sobre como o V aparentemente havia acabado de começar a namorar rumores de Banksy Ryuki de J.I.P. Se isso não fosse engraçado o suficiente, no dia 3 de novembro, J.I.P. respondeu a postagem do V. Em seu próprio Instagram, J.I.P. republicou os stories de V com a legenda Tio Park. Quando há algo que você não pode compartilhar com seu pai, estou aqui. Aparentemente se referindo a Banksy Ryuki como o pai. Os fãs sempre quiseram interações entre os artistas do BTS de J.I.P., mas nunca pensaram que 2023 traria uma interação literal entre um membro do BTS e o próprio J.I.P. A líder de Street Woman, Badali, revela como ela se sentiu a melhor amiga do V. O V é uma verdadeira borboleta social e sempre ganhou atenção por suas amizades com outras pessoas. Em particular, uma das amizades que os internautas amam é o vínculo de V com os dançarinos Badali e Goff. Nos últimos meses, o trio presenteou os fãs com sua amizade inesperada, seja eles juntando-se a V em um evento Noice. Badali e Goff até apareceram em uma transmissão ao vivo no Inverse com o V. Em particular, ela falou recentemente sobre como ela e o V se tornaram amigos, explicando que o cantor do BTS deu o primeiro passo e eles se deram bem instantaneamente. O V me contatou primeiro e disse que gostaria que dançássemos juntos e nos reunimos e nos divertimos muito enquanto dançávamos, falou Badali. Os comentários seguintes derreteram os corações dos ARMYs enquanto o Bada explicava como ela e seu colega dançarino se uniram a V para criar uma família. Junto com meu amigo Goff, dançarino de hip-hop, Vi e eu criamos um grupo familiar chamado 95, que dança junto com alegria e sem nenhum estresse, falou Badali. Considerando que todos nasceram no mesmo ano, não é surpreendente que eles se autodenominassem 95 e até compartilhassem o quanto se sentem confortáveis um com o outro. Nós nos nomeamos 95 porque todos nascemos em 95, falou Badali. Parece que a amizade floresceu organicamente e não é surpresa que os fãs amem ver as interações entre os três. O Vi recentemente fez um vlog sobre sua experiência em Tóquio, mostrando os eventos que ele fez na promoção de seu álbum solo, Layover. Como embaixador da Celine, ele tirou algumas fotos lindas com uma jaqueta jeans e calças de couro mostrando seu carisma ousado. Depois, ele ficou animado para comer um delicioso lamen. Alguns dos maiores videoclipes do restaurante não eram sobre a comida. Em vez disso, seu rosto roubou nossa atenção. Em seguida, o Vi deu um passeio com a equipe para apreciar a vista. Ele então foi para o local de Tóquio do Team Lab Planets, que é uma instalação de arte que utiliza tecnologia digital e é totalmente digna de fotos do Instagram. Ele explorou as várias salas, incluindo esta com luzes e músicas variáveis. Ele também gostou da sala de flores que se move de acordo com quem passa por baixo da flora pendurada. Todo lugar é um país das maravilhas, cheio de experiências únicas para todos os seus sentidos.